Eu sou o Tomas! Eu sou o trem número um! Uou! Trens a todo vapor! Cuidado! Vai sorrir! Subindo e descendo colinas! Uou! Trens a todo vapor! Se eu fosse o super trem, eu só faria o bem Correndo sempre pra ajudar Eu não vou mais parar! Uou! Opa! Se eu fosse o super trem, não tinha pra ninguém Eu ia sempre me esconder Do nada parecer Eu não enxergo nem você e nem eu! Se fosse um super trem, você faria o bem Mas qualquer um pode ser herói Sem importar a quem Seria forte no meu transporte Ter super poderes é super legal Como é bom ter super poder Mas nada é mais super Do que ser você Se eu fosse o super trem, eu só faria o bem E se perder os seus poderes Eu vou seguir gostando de você O que foi isso? Um problema Hora de usar a minha super velocidade Bom trabalho, você salvou o dia A tela caiu! Pega ela, Thomas! Não pode sujar! Eu vou tentar! Peguei! Parabéns, Ultratomas Tá pesado? Tá pesado? Não! Para, Ultratomas! Uou! 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 Muito bem! De volta aos trilhos e a todo vapor! Uou! Uou! Quer dizer, sem nenhum vapor! Sem nenhum vapor! Parabéns pela outra visão, Ultratomas Parabéns pela outra visão, Ultratomas Valeu! Não posso deixar a tela suja Ultratomas! Ultratomas ao resgate Isso foi muito incrível! Meus olhos veem algo em preto e branco Será que é uma vaca? Muito bem! Sua vez! Meus olhos veem uma coisa prateada com altos e baixos É a estrada que sobe e desce? Estrada que sobe e desce! Não vai ser difícil a gente viajar com a nossa carga colossal? Vai ser fácil trabalhando juntos Uou! Esse trecho balançou bastante Por isso essa equipe vai devagar Peraí, Force! Eu também quero brincar! Os meus olhos veem... Uou! Uou! Ui! Ui! Uau! Essa estrada é tchu-tchu divertida! Você tinha razão! Foi muito fácil viajando bem devagarzinho! Espera! Vai devagar! Acho que eles não ouviram! Quis dizer você! Uou! Ai, não acredito! Vai! 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 Anda! Vai! Rápido! Ufa! Essa foi por pouco! É! E foi emocionante também! Mas... A gente precisa ter mais cuidado pra entregar essa casa inteirinha! É! Tem razão! Eu tava pensando nos meus olhos veem! Na brincadeira do Percy! Os meus olhos veem... Que nós podemos cortar caminho pelo túnel! Vamos! Eu não entendo qual é o problema! Vamos jogar o nosso próprio Meus olhos veem! Olha! Eu começo! Os meus olhos veem... Algo... Preto e branco! Deixa eu ver... Aquele gambá! Gambá! Um cheiro tão ruim! Num gambá tão pequeno! Você devia ver a sua cara agora! A minha cara? Até parece que você viu um fantasma verde! Vamos lá! Ainda dá tempo de alcançar o Percy! Até que entregar o veleiro na fazenda não foi um completo desastre! É! As vaquinhas gostaram! Foi mal, vaquinhas! Vocês vão ter que se muuuuudar! Hehehehe! Vamos lá! Antes de chegar na fazenda, a estrada era bem ruim! E nós tivemos que ir devagar! Muito bem! Vamos rápido! E por rápido eu quero dizer bem devagar! Dia do contrário! Não é tão ruim se formos devagar! Sim! Ah, quer dizer... Não, não! Ah, parafusos! A alavanca tá na posição que nos leva pro caminho mais longo! Então é só acionar a alavanca pra continuar na estrada! Como a gente vai fazer isso? Andando de ré! E com uma árvore no trilho! Eu tive uma super ideia! Pronto! Agora a alavanca! Uau! Mas isso foi muito incrível! Estamos de volta aos trilhos! Dia do contrário! Bem na hora pro cruzeiro! Mas onde foram parar as vaquinhas? Legal, vaquinhas! Vamos lá! Hehehehe! Hehehehe! É isso aí! Hora do desembarque! Lá doce! Lá doce! Lá doce! Lá doce! Lá doce! Parece que vocês resolveram tudinho! Mal trabalho! Hehehehe! Que significa bom trabalho! Não é mesmo? Porque é dia do contrário! Ah! Fim! É possível se divertir e trabalhar ao mesmo tempo! Foi legal a gente ter resolvido tudo! Mas já chega de dia do contrário! Ah! Cansei! Eu também! Tenha um bom dia, Thomas! Bom dia, Percy! Ah! Dia do contrário! Dia do contrário! Oi, James! Olha o barulho! Ops! Fiz de novo! Oi, Emily! Oi, Diesel! Esses canos são muito barulhentos! Bem barulhento! O que você disse? Eu não consigo ouvir com esses canos barulhentos! Eu disse que os canos são barulhentos! Ah! Eu tenho que ficar longe do barulho! Ah! Uma corrida? Vamos nessa! Não! Não é uma corrida! Eu tô tentando chegar em algum lugar! Só que em silêncio! Você não vai fugir de mim, Thomas! Isso é o que nós vamos ver! Ei! Pra onde você tá indo? Para o Porto de Brandon! Em silêncio! Ai! Que silêncio! Que pacífico! Que irrevoa! Ai! Que sinuoso! Ufa! Ah! Ah! Tá todo vapor! Ai! Chega de vapor! Mais devagar! Muito alto! Eu queria ter um vagão de freio! Rosas são vermelhas! Violetas são azuis! Eu sou parte de um trem! E você? Elas não acordaram? Uau! Se elas não acordaram com isso! Não acordam nunca mais! Hora do almoço! Eu queria um pouco de chá! Falei cedo demais! Eu tenho que tirar elas dessa chuva! Ah! Um túnel! Legal! Bom! Pelo menos é bem tranquilo aqui! Oh! O que é esse? Barulho? Não! Shhh! Como eu posso dar um sinal sem fazer barulho? Claro! Luz não faz barulho! Ah! Ah! Oi, Percy! Oi, Thomas! Ah! Por que você tá cochichando? Eu vou levar a Annie e a Clarabel para o porta enquanto elas dormem! Legal! Tá tudo bem! É mais difícil do que eu pensava! Talvez você precise da minha ajuda e do sino da sorte! Com certeza! Mas, não esquece! Tem que ser super silencioso! Eu vou ficar quieto como um ratinho! Ah! Ah, Percy! Não tem mais bandeiras no seu vagão de correio! Ah! Não tem mais! Mas não dá pra fazer o passo do pistão no desfile sem bandeira! Será que caiu no caminho? Ah! É só voltar um pouco na rota do correio do Percy! Tem que estar em algum lugar! Então eu vou com vocês! E eu vou pro desfile pegar um lugar bom pra nós! Até daqui a pouco! Legal! Vamos lá! Hã? Hum! É o fim da linha! E durante o caminho perguntamos pra todos da sua lista do correio! Então, deve estar em algum lugar por aqui! Vamos procurar! Apitem-se virem uma coisa laranja! Aqui não! Aqui também não! Você encontrou, Percy? Desculpa! Eu achei que eu tinha visto, mas eu confundi com a Nia! Onde será que tá? Tá aqui! Ah, não! Eu pego! Diesel! Espera! Volta aqui! Ele não ouviu! Vamos atrás dele! Ele tá com a minha bandeira! Oh! Espera! Diesel! Ah! Então querem brincar! Ninguém me pega! Uhul! Ah, não! Ele acha que é pega-pega! Diesel, espera! Você... Não entendeu! Ah! O Diesel tá indo pro túnel! Aonde o Diesel foi? Olha! Ali do lado! Eles são bons! Ele é bem bom! Mas nós somos melhores! Diesel, para! Nem pensar! Haha! Eu falei que ninguém me pegava! Por ali! Sigam a bandeira! Uou! Uou! Ei! Pra onde estão indo? Acho que eu ganhei! Oi, três que nunca vi antes! Eu sou a Sandy! Como posso ajudar? Somos nós, Thomas e Percy! Os agentes secretos! Legal! Bela disfarce, hein? Valeu! Sandy, será que você tem algum dispositivo pra gente andar no escuro? Eu sempre tenho um comigo! É uma missão super secreta! Ah! Tá bom! Vem comigo! Um pouco pra esquerda! Não! A direita! Desculpa! Provamos nós! Tcharam! Podem mandar mensagens secretas coloridas com a chaminé! Tenta! Significa... Cuidado! Dinossauro nos trilhos! Que sinal de fumaça épico! Eu também arrumei um tanque de óleo especial super escorregadio! No caso de precisar fugir rápido! Viu? Legal! Atenção! Agora, o dispositivo mais secreto de todos! Oh! Que que é isso? É tão super secreto que nem eu sei! É só por emergências muito, muito grandes! Valeu Sandy! Agora sim estamos preparados! É! Eu não fico assustado quando eu tô preparado! Tá pronto, agente 006? Pronto, agente número 1! Eu quero agradecer por usarem o serviço super dupleta e secreto da Sandy! Vamos nessa! Temos que apagar as luzes pra atravessar a grande estação! Sem sermos vistos! Apagar as luzes? Tá bom! Sem fazer barulho! Hehehehe! Shhh! Hehehehe! Ah! Ufa! Essa foi por pouco! Isso é muito legal, tô... Agente número 1! Com certeza, agente 006! Tem certeza que a gente não precisa mais dos disfarces, Thomas? Ninguém vê a gente no escuro! Ah, é! No escuro! Ah! Thomas! Que barulho foi esse? Não precisa se preocupar, Percy! Olha! É só um velho catavento! Opa! Sabe como é? Além dos agentes secretos não serem vistos, eles também não são ouvidos! Vamos ver se a gente atravessa a fazenda sem acordar os animais! Atrás dele, como um cometa! Volta, balãozinho! Ah! O meu plano já era! Agora eu nunca vou conseguir levar o balão no desfile! Ah! Peraí! Ele tá voltando! Ah! Quase! Ah! 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 É alto demais! Até o meu vapor leva ele pra longe! Espera um pouquinho! Ah! 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 E agora ele tá ainda mais longe! Isso significa que nós podemos usar um vapor pra empurrar o balão pra onde nós quisermos! Mas mesmo se a gente conseguir chegar a Vicarstall, não vamos alcançar ele lá em cima! Então é hora de improvisar! Improvisar? Sim! Já sabe! Inventar enquanto faz! Tá bom, então! Vamos improvisar! Olha! Se direcionarmos o balão pra montanha, é só pegar ele lá em cima! Mas como amarraremos ele em você de novo? Hmm... A Sandy e a Carly tem ganchos! É! Eu vou chamar as duas! Nós encontraremos vocês na Montanha da Vista! Obrigada, Cana! Vem, Thomas! Eu conheço essa rota! Um pequeno sopro aqui! E um pequeno sopro! Ali! Olha lá! São a Carly e a Sandy com a Cana! Aqui! E aí? Olha aí embaixo! É isso aí! Só mais um empurrãozinho no balão! 3, 2, 1... Decolar! Vamos lá! Oh! Ele subiu mais do que a gente esperava! Não se preocupa! Deixa comigo! Eu... consigo... Isso! É! Parabéns, Sandy! É! É! Incrível! Segura firme, Sandy! Te peguei, Sandy! Obrigada, Carly! Segura firme! Peguei você! Mais um pouco! É! Eléctrico! Legal! Ah! Agora não tem jeito do Thomas me vencer! Ah! 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 Peraí! Tô na direção errada! Tomas! Pega! Valeu, pessoal! Próxima parada, Wifi! Agora é hora de entrar nos trilhos! Vai, Tomas! Sua liderança acabou, porque o Diesel voltou! Piuí, piuí! Muito prazer! Eu tô passando você! Isso vai te atrasar, Tomas! Te vejo na chegada! Piuí, piuí! Muito prazer! Eu vou alcançar você! Ufa! Que trabalhão! Ah, não! Meus vagões! Foi por pouco! Porce, cuidado! Fica tranquilo, Tomas! Eu mudei os trilhos pra poder parar os seus vagões! Harley! É o fim da linha! Olha! Opa! É o fim da linha pra mim também! Vem! Ah, não! Ah, não! Um mergulho épico na lama! Bem, vamos te colocar nos trilhos de novo! Ah, mas pra quê? O Diesel tá tão na frente que eu nunca vou ganhar a corrida! Eu acho que eu perdi a chance de provar que eu sou o número um! Você ainda é o número um pra mim! Você é um ótimo trem, mesmo não sendo o melhor em tudo, Tomas! E você prometeu ao Gordon que faria essa entrega de qualquer jeito! Sabe de uma coisa? Você tem razão! Eu fiz uma promessa pro Gordon! E eu vou cumprir! Piuí, piuí, muito prazer Tenho uma entrega pra fazer Piuí, piuí, muito prazer A gente empurra você Muito obrigado, pessoal! Chegamos! A Parada Noturna! Ai, a natureza! Nada de teto sobre as chaminés O quê? Sem parede na traseira Eu não tinha pensado nisso! A música da floresta ao nosso redor Eu tenho medo de dormir fora de casa! Por que não disse antes? Eu não queria que vocês pensassem que eu era um trem covarde Tudo bem ficar nervoso Também fico assim quando durmo fora de casa Eu também É... sério? Claro! Acampar na floresta pode parecer assustador no começo Mas também pode ser divertido Isso mesmo! Tem mil jogos de acampamento que nós podemos jogar É sério? Tipo quais? Piuí, piuí, lá vem o trem descendo a ladeira Linda, linda, linda vida É uma brincadeira Uau! Olha só para essas constelações, Percy A de trilhos De ferrogêmeos E a locomotiva menor Acho que você quis dizer touro Gêmeos E ursa menor Quer saber? Eu acho que eu estou começando a gostar de acampar Que bom saber disso, Percy Ah, porque eu acho que já é hora de dormir Dormir? É, nós teremos um longo dia amanhã Então é melhor descansar para nós fazermos as entregas Boa noite, Thomas Boa noite, Nia Boa noite, Percy Tomas, hey, Thomas Tomas Tomas Oi, Percy Ai, que bom que acordou Acordei Mas, psst Não vai acordar, Nia? Tarde demais O que aconteceu, amigão? Tem uns barulhos muito estranhos por aqui Como esse? É só um cri-cri de algum grilinho por aí Mas que lindo dia para uma grande aventura Esperem por mim Pra que tudo isso? Um aventureiro tem que se preparar pra tudo Nós vamos a uma mina, Percy O snorkel é para o caso de a mina inundar E eu preciso mergulhar, ué E isso daí? Máquina de assustar fantasmas A mina pode ser assombrada Um trem preparado não tem medo Chegamos Agora só precisamos achar a caverna de cristal Eles vão ficar surpresos Porque a pequena Sandy chegou primeiro Você quer dizer O Diesel e a Sandy chegaram primeiro? Isso mesmo Chegamos Melhor pegar o mapa Isso, seguindo em frente Quando eu disse que a velha mina era escura e assustadora Por que eu não me ouvi? A gente tá chegando? Não sei O mapa é antigo e difícil de ler Tá todo mundo bem? E se a gente voltasse pra casa? Dá uma olhada nisso, Percy Por qual nós vamos? É tão escuro, não dá nem pra ler o mapa Olha Por ali Grande clube de aventura? Vamos nessa Demais Por que eu não entrei no pequeno clube de aventura? Por aqui, Diesel Vamos Pra você é fácil Você é pequena e a Booty não desaba com o seu peso Bom, agora não tem volta O maior clube de aventura sempre vai pra frente Olha Cristais A caverna deve ficar por ali Deve ter aranhas gigantes aqui Demais Tomara que sim E deve ser morcegos E sem topéis Cobres E sinhocas Subiram em mim Eu tô sentindo as patinhas Calma, Percy Eu tenho certeza que não tem nenhum Ah, não Vai chover Logo Mas o foguete não está pronto Cadê o Thomas? Lá vem ele E olha Ele está com o cone Mandou bem, Thomas Aqui é o Major Thomas para o controle em terra Hoje eu salvei o dia Muito bem, Thomas Olha, o foguete já está pronto E eu acabei carregando a coisa mais importante do foguete Ah, você deve estar falando da bateria Não, o cone do foguete Thomas, o foguete não pode decolar sem a bateria Energia vem diretamente dela Nossa, ela é bem importante Todas as peças são importantes Ah não, vai começar a chover Ah, que pena O lançamento já era Não se eu entregar a bateria a tempo Partindo na velocidade da luz Ah não Será que eu chego antes da tempestade? Mesmo na velocidade da luz? Que bom que a sua melhor amiga é o trem mais rápido do Sistema Sodor Dessa vez eu vou te dar um impulso de foguete Uau A gente está indo tão rápido Uau Eu estou voando Eu estou voando mesmo É hora de colocar tudo nos trilhos Viajando na velocidade da luz Será que o Thomas consegue chegar antes da chuva? Duvido muito Pera, o que foi isso? Thomas! Uau Ah, roxas menores Ele está muito rápido A nave estelar Thomas Chegando para um pouso bem difícil Ah não Que legal, conseguimos Rápido, o botão de contagem regressiva Dez Nove Aperta de novo Oito Certo Seja em FIFA Precoz Um Uau Legal Esse dragão é meu Eu digo que não, jovem cavaleira O cavaleiro verde está pronto para a batalha Ha, ha, ha! Te peguei! Não peguei. O Cavaleiro Negro fica invisível na fumaça. Eu vou te pegar, Cavaleiro Azul. O Cavaleiro Azul. Hã? Despistei ele. Dragão à vista! Agora eu tenho a ver! Eu tenho que achar um jeito! De fugir! Ei! Legal! Olha, bandeirinha! O Cavaleiro Azul ainda tem o dragão! Te peguei! Ei, cadê o dragão? Ele sumiu! Ah, não! Pra onde ele foi? Ufa! Ele parou no topo da montanha! O primeiro a pegar o dragão é o nobre Cavaleiro! Eu serei o mais nobre dos Cavaleiros! Sei! Essa vai ser a minha glória! O dragão empurra! Não fuja com o dragão! Não fuja com o dragão! É a minha chance de capturar o dragão de uma vez por todas! Minha também! É! Não! Esse é o meu trabalho! Volta aqui, dragão! O dragão está fugindo! O dragão está fugindo! O dragão está fugindo! O dragão está fugindo! Ah, não! Ele vai bater no três! Não, se a Cavaleira Laranja ajudar! O dragão está fugindo! O dragão está fugindo! O dragão está fugindo! Vimos! Ele passou hoje aqui bem cedo pra deixar essas telhas metálicas. Era pra ele ter levado os instrumentos até Vicarstall pra um concerto. Mas ele nunca chegou lá. Ele pode estar nos correios. Ele disse que ia passar lá depois pra descarregar as folhas de metal. Vamos lá! A gente vai ajudar por quê? O show tem que continuar! Ah, então todo mundo fala isso! Gordon! Onde você está, Gordon? Gordon! Gordon! Que barulho foi esse? Parecia música. Ah, é! Verdade! Nós vimos música em toda parte hoje. Menos no palco do concerto. O Gordon está com os instrumentos e ele sumiu. Eu passei pelo Gordon na ponte levadiça vindo pra cá. Então vamos nessa! É porque... O show tem que continuar! Como você sabia que eu ia dizer isso? Foi só um palpite. Vamos lá! Se a gente não encontrar o Gordon logo, não vai ter conserto nenhum! Vamos lá! Demais! A gente já devia ter passado pelo Gordon. Não é hora de desistir! É! Porque eu trouxe o meu sino da sorte. E tomara que ele nos traga boa sorte pra encontrar o Gordon. Percy! É você? Essa é a voz do Gordon! É o Gordon! Eu falei que meu sino dava sorte! Gordon! O que aconteceu? A alavanca de baixar a ponte emperrou! E eu fiquei preso aqui agora! Se não der pra levar os instrumentos pros músicos pela ponte, não vai ter conserto hoje! Claro que vai ter! O show tem que continuar! Carly, dá pra enganchar a ponte? Pode deixar! Muito bem! Agora, puxa! A ponte é muito pesada! E se todos puxarem juntos? Todo mundo... puxa! Conseguiram! Conseguiram! Tivemos! Muito bem, pessoal! Agora, se me dão licença, eu tenho que chegar a Vicarstown antes do conserto! A gente tava perseguindo um arco-íris! É! E quando a gente chega perto, ele foge! Espera aí! Esse arco-íris era vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta? Confere! Você viu ele? Então, estou mais perto do que imagino! Olha ele ali! Vamos lá! Vamos ver o que tem no fim do arco-íris! Pera aí! O que tem no final do arco-íris? Talvez seja um barril cheio de apitos! Ei! Esperem por mim! Uhul! Nada vai nos deter agora! Eu nunca tinha visto essa montanha antes! É! Consigo ver o arco-íris, mas não vejo um jeito de subir essa montanha! Os trilhos dão a volta na montanha! Não sobem! Ah! Não tem jeito! Sem trilhos pra subir, a gente nunca vai alcançar o arco-íris! É impossível! O que é impossível? Tem um arco-íris ali que a gente quer alcançar! Legal! Parece que dá pra usar aqueles trilhos atrás dos arbustos! Ah! Ah! Você achou a entrada secreta! Eu achei? Quer dizer... Eu achei! Mas... Como a gente chega lá? Os trilhos quebraram! Ah! Tudo bem! Uma estrada pro arco-íris é pra já! Não há o que temer! A Sandy e a Kali pararam o problema desaparecer! Um clac clac aqui! Um snap snap ali! Clac aqui! Snap ali! Pra todo lado! Clac snap! Clac snap! Rápido! O arco-íris tá sumindo! Clac snap! Clac snap! Clac snap! Aqui está o novo ramal! Cortesia da Sandy e da Kali! Que legal, Kali! Obrigado, Kali! Obrigado, Sandy! Legal! Vamos lá, pessoal! Trens a todo vapor! Ah! O que tem no final do arco-íris? Hey! Uma surpresa que dá hora! O que tem no final dessa curva agora? Não vai acreditar! Hey! É logo a frente! Queremos muito ver! O fim do arco-íris vai logo aparecer! O fim do arco-íris! Uau! Que legal! O fim do arco-íris! Fui do arco-íris! Fui! O fim do arco-íris vai logo aparecer! Obrigado.